Esse vídeo me bota a pensar por que nós, humanos, não formamos laços de amizades como dos animais. Os animais nos querem melhor do que nós queremos a nossa própria espécie. Eles nos amam, a nós que somos outra espécie, mais do que nós amamos os nossos semelhantes. Olha a atitude desse animalzinho, que quer que o dono dele participe do orgulho da ninhada, que aqui entenda que a ninhada também é dele, compreende? Sensacional isso aí, dá uma olhada nesse vídeo e veja como nós somos uma espécie ruim. Por que nós não temos pelo nosso semelhante o mesmo amor do que um animal tem por nós? Um abraço. O link vai estar aí para vocês.